Bom, gente, aqui é um lugar boa noite para todos vocês. Aqui sou eu, o pai do Davi, e estou aqui hoje para falar com a família, que nós estamos aqui reunindo. E eu participei de todas as reuniões que o Mumuzinho fez em relação ao Davi, e a primeira reunião que foi feita, eu como pai assinei como, ele era de menor, faltando aí três meses para ele completar os 18 anos, e depois dos 18 anos ele já tinha um contrato feito, que teria uma rescisão de um contrato de 500 mil reais, sendo que o caixi de Davi atingia 3 mil, porém, quando isso estivesse acontecendo, ele disse que ele só ia mexer se pudesse pegar algum dinheiro quando atingisse o caixi de 3 mil. Sendo que esse documento segundo, assinamos, mas ele em seguida já tinha uma ideia de fazer um novo contrato, e projetar o Davi, a ele gerenciar a carreira de Davi e não patrocinar o Davi. Ele deixou bem claro que se aparecesse qualquer outro empresário, ele deixaria o Davi à vontade, desde que o contratante chegasse até ele. Enfim, ele me apresenta um contrato com uma rescisão de 3 milhões para o Davi trabalhar para ele, porém, ele querendo 40% do bruto, de tudo, até mesmo que um documento que, para a música ser tocada, ele chegou para o Davi assinar esse documento, porém, o Davi assinou, sem ter sequer advogado a tomar conhecimento, e nesse documento assinado, ele tinha direito das músicas tocadas, de tudo que tinha no Facebook, no Instagram, no Spotify, isso teria uma porcentagem de tudo para ele. Eu faço essa pergunta para ele, se ele fosse o pai do menino, ele deixaria o garoto assinar esse tipo de papel? É por isso que eu, como pai, eu acompanho o menino, que o menino está aqui na roça, mas é humilde, não passa fome, graças a Deus isso, e a gente, como pai, hoje estamos nos pronunciando que a moeda tem dois lados, então, por que ele não pronunciou, não botou o documento de 3 milhões de contrato de rescisão que o garoto tinha que assinar, e não se apresentou, ele apresentou um que nem está em vigor, está assinado, mas ele disse, vamos deixar assinado como se fosse assim, esse documento tem como eu segurar o menino, entendeu? Então, eu começo a dizer aqui a minha fala, a minha insatisfação, que eu tenho um carinho por ele, sim, nós não tínhamos projeto e projeção nenhuma de arrancar o garoto dele, até apresentamos, a advogada apresentamos para ele um outro plano, um outro projeto para ele, e ele não aceitou, entendeu? E outra coisa, eu cheguei até a me pronunciar para ele que o garoto estava na rua, ele pronunciou na reunião que abriu um plano de saúde para o Davi, e isso me deixou tranquilo, por quê? O menino não está acostumado de ficar à noite, virado à noite, cantando, passou um momento que o menino passou mal, sangrando o nariz na rua, com febre, vomitando, tomando o guetorídeo na rua, eu peguei, liguei para ele, estava nos Estados Unidos, falei, Mumuzim, tudo bem, meu filho, tudo? Inclusive, Mumuzim, aquele plano de saúde que você fez, eu queria saber se está em vigor, porque o Davi estava passando mal, não sei se você está sabendo, estava nos Estados Unidos, ele se pronunciou para mim, o dinheirinho que vocês estão ganhando aí, não é para isso? Eu falei, que dinheiro? Não chegou dinheiro nenhum em minhas mãos, dado por você, não, entendeu? E aí eu falei, que dinheiro? Por quê? A Mirela, que era a tesoureira dele, que ficou de me prestar conta, não me emprestou nada. Depois que eu falei com ele, que ela foi prestar conta do serviço, dos vendedores de show com o Davi, na rua. Mas aí eu digo, me apresentou uns papeizinhos aqui por telefone, monenota, mil, mil e duzentos, eu lhe faço uma pergunta, Mumu, você pega o carro do Rio, vai até a Peruna com mil e duzentos, o menino come, o menino precisa de dormir, o menino precisa de descansar, você nunca procurou saber o que eles estavam comendo, o que estava na rua, o que estava se pronunciando, o que estava acontecendo, e aí você me dizer, você fez tudo pelo garoto, somos gratos a você, muito gratos, não estamos aqui atirando uma pedra, agora existem os prós e os contras, entendeu? Então, hoje o menino praticamente está sendo degredido de uma imagem, daquilo que você apresentou e não é. Então, pega esse papel de três milhões de contrato, e põe nas redes sociais e fala tudo o que você queria fazer. Eu acompanhei as reuniões, eu estava lá, entendeu? Eu não estou falando isso porque eu estava lá, e se fosse filho seu, eu te perguntaria, você deixaria ele fazer isso? Você deixava o teu menino assinar esse estúpido de papéis? É. Então, mamãozinho, eu considero a sua pessoa, entendeu? Conheci também a tua família, a tua mãe é uma excelente pessoa, conheci, entendeu? Não tenho nada contra. Agora, existe aquele negócio, amizade é amizade, negócio é negócio, dinheiro é dinheiro. Então, eu não estou aqui brigando por amor ao dinheiro, eu estou aqui cuidando do menino, porque ele não conhece nada. e eu dou graças a Deus, tá? Porque a advogada nos orientou a respeito disso. Então, essa é a minha fala, pela família, tá? Pela, o Davi, ele está aqui ouvindo, entendeu? E o fato dele não se pronunciar a você, não é que ele é um covarde, não. Eu falo por ele que eu conheço meus filhos. Nunca se envolveram com isso, não sabe nem se pronunciar. E você ainda se apresentou dizendo que ensinou o menino a falar, o menino não sabia nada. Igual foi o dia que você deu uma instrução, de uma redação para ele. Você não fez isso, meu amor. Então, cara, vamos ser realistas, entendeu? Essa é a minha insatisfação, é isso aí que eu tenho. Entendeu? Então, a gente precisamos rever isso aí, cedir em paz, tá? Para a conta. Então, eu sou grato a você, mais uma vez, eu vou dizer, pelo que você fez, tá? Agora, pelo negócio dos documentos, isso aí não entra na matemática, entendeu? Um forte abraço, essa aí é a minha insatisfação. E outra, aqui que está falando do irmão do Davi, o produtor dele, acompanho ele em todas as saídas dele, em todas as agendas dele, estou junto com ele, e eu queria saber, munizinho, qual foi o dia que você se preocupou com a gente na rua? Qual foi o dia que você procurou saber qual era a saúde do Davi? Se ele estava bem? Se ele andava bem? Qual foi o dia que você se preocupou com a gente quando sofreu um acidente? Procurou saber se realmente a gente estava bem? Mas você só queria saber que ele estivesse bem pra cantar, mas você não procurava saber se ele estava com uma saúde boa, com a voz boa, entendeu? E o dia que a mãe do Bicudo morreu, qual foi o dia que você pegou o telefone e ligou pra ele, tá? Desejando, sabe, uns pesos, desejando ele, sabe, um apoio, que você só quer saber do lucro, mas você não quer saber verdadeiramente do cantor, das pessoas que estão do lado dele, você, cara, pela pessoa que você é, nós somos gratos, sim, por tudo que você fez, tá? Mas não somos nenhum palhaço, nenhum otário e nem leviano pra não concordar com aquilo que você colocou no contrato, cara. Você tem que saber o seguinte, tem pessoas qualificadas também do nosso lado, tá? Nós somos da roça, sim, mas também temos pessoas, conhecimentos pra nos alertar daquilo que você falou ou colocou no contrato e você agora tá trazendo uma imagem, trazendo algo, aquilo que meu irmão não é, cara. Meu irmão tem caráter, meu pai nos ensinou, deu uma educação fenomenal, a minha mãe, tá? Tá bom? Isso é a única coisa que eu quero dizer pra você, cara, seja verdadeiramente sincero naquilo que você quer falar, tá bom? É... Eu também gostaria de falar que... Mamu, é o que você tá falando aí sobre o Davi Ingrato, olha, verdadeiramente, eu não concordo com isso que você tá falando, tá? Porque meu filho, ele não é ingrato, ele é um menino bem educado, você sabe disso, tá? E... Outra coisa, você mandou um papel aqui que, tipo assim, enganou a gente, pra mim, me enganou, por quê? Esse papel que você mandou pro Davi assinar pra tocar uma música, né? E aquela música ali, não era isso pra música, era pra você, as coisas de Davi, tipo assim, o dinheiro, as coisas de Davi, e tudo pra sua conta. Então, Mamu, não é justo isso, né? A gente passar por isso e o menino ser aí massacrado nas redes sociais, todo mundo falando que o garoto é ingrato, que o garoto... É... Falando um monte de bobeira, tá? E meu filho, não é nada disso que vocês estão falando, pra vocês que estão falando, é melhor vocês verem os dois lados da moeda, tá? Se vocês têm filho, analise o que vocês estão falando, gente. Porque é muito injusto você falar do filho dos outros, não joga o pé no telhado dos outros que o seu adivíduo. Então, vamos analisar. O meu filho é um menino bom, um menino do bem, tá? Não um menino que vocês estão falando aí nas redes sociais, não. Que o menino é ingrato, que o menino é vacilão. Então, vamos vigiar com isso. Tá? Um forte abraço pra todos. Obrigada. É isso aí que eu sempre digo pra vocês, gente. Ó, o seguinte, eu tô aqui, pode falar, vou sempre ouvir vocês aqui, mas o seguinte, quem me conhece, sabe quem eu sou. Entendeu? Gratidão, é uma coisa que eu sempre fui ensinada na minha casa. Ser grato a quem é grato com você. Agora, e eu aprendi também, não faça com as pessoas o que você não gosta que eu faça contigo. Assim como você tá querendo fazer comigo, você poderia ter feito com outros, vou citar, poderia ter feito com meu amigão, com meu irmão, que eu considero meu irmão agora com pelezinho, poderia ter feito. Entendeu? Como que a gente ia poder acreditar nisso agora? Entendeu? Sou grato, sim, vou ser grato a você o resto da minha vida. Ó, o resto da minha vida. Sempre vou ser grato. Mas tenta ver o que que tu fez aí, porque, cara, eu não tava sabendo de nada. Não tava sabendo de nada. A gente confiou de pé juntos, entendeu? Sim, claro, a gente veio da roça, só que a gente da roça, a gente sempre aprendeu a ter vergonha na cara e dignidade. A gente sempre teve isso. E foi os vídeos que falaram que eu tava debochando. Não tava não, irmão. Sabe o que que é isso? Eu não ligo, entendeu? Eu não ligo pro que o povo diz, entendeu? Porque se eu ligasse, eu já estaria derrotado aqui dentro de casa chorando, não querendo saber de nada, entendeu? Mas eu aprendi a ter base forte, entendeu? Curto, vou brincar, vou fazer minhas brincadeiras, isso nunca me abalui, nunca vai me abalar, entendeu? Porque quem escuta fofoca é bobo, entendeu? Então procura saber a verdadeira história que vocês vão saber tudo certinho, tá gente? Tamo junto, beijão, tamo junto.